O processo de licitação foi um processo que colocou na frente o interesse econômico e esse interesse econômico que definiu as ações e a maneira como vai funcionar a área do porto. Então a gente acha que a cidade deve se manifestar no sentido de dizer o que ela quer para a área portuária antes que seja feita uma licitação, uma parceria público-privada, que na verdade é um ambiente especulativo na área portuária. Os fundamentos que levaram a ele, ou seja, como o governo, como o Estado, estabeleceu as diretrizes e estabeleceu o que deveria acontecer do muro para dentro, não se pensando de uma forma integrada com o centro, o que acontece do muro para fora, o que acontece com a Malabia, o que acontece com essas conexões com lugares importantes do centro. A revitalização é um pouco restrito, porque o centro já é vivo. Nós temos que falar em requalificação da área, em reintegração dela com o centro, do bordo norte com o centro. O centro da cidade de Porto Alegre já é o maior shopping center a céu aberto do Estado, não precisa ter um shopping center do lado, do gasômetro, ainda mais o gasômetro, que é um ícone da cidade de Porto Alegre. Ou seja, o projeto é equivocado e o processo de planejamento e de execução desse projeto é equivocado também. E o Porto, além de um entreposto comercial, enfim, de troca de mercadorias, ele também era um lugar de atividade social. As pessoas iam até o Porto para ver os maridos chegando, para os campeonatos de remo, enfim, ou simplesmente para ver a ordem. Então ele tem esse papel simbólico bastante grande. Se chama Manifesto, no sentido que a ideia foi desenvolver e apresentar uma ideia que sirva de ferramenta para exatamente o que você falou, uma discussão sobre qual é o que a gente quer para essa região e o que a gente quer numa escala mais ampla, como a gente quer pensar se é uma cidade ideal, hoje em dia, baseado em erros e acertos nossos e de outras referências externas. Um dos pontos é pensar que a gente tem uma série de barreiras que hoje, físicas, que impedem essa aproximação. Uma delas é o muro, que para além de ser uma barreira física, visual, que impede a nossa passagem, ele está numa posição que impede a ocupação dos armazéns com algum tipo de programa mais sofisticado, no sentido de que, se der uma enchente, os armazéns vão ser afetados. Então, se a gente quiser pensar em uma requalificação efetiva daquela área, os armazéns, teoricamente, têm que estar protegidos de uma cheia. A gente nunca vai poder botar uma biblioteca ali dentro se a gente não tiver uma garantia que não vai inundar. Então, o princípio é que o muro tem que trocar de lugar. Tem outras muitas soluções que não há de um muro fixo de concreto de 3 metros de altura. Outra é repensar a Avenida Mauá, que é uma grande barreira. Tráfego, poluição sonora, permanência dificultada na área, enfim. Isso a gente tem que pensar em o que a gente pode fazer para reverter a Mauá. No meu projeto, eu propus que as vias expressas fossem rebaixadas e se fizessem um grande túnel de extensão, liberando a superfície para acesso local e para uma praça linear, que depois eu proponho. Mas eu acho que a gente pode ainda, hoje em dia, como esse prato virou sete anos atrás e a gente amadurece, eu penso que a gente poderia ser, inclusive, mais radical hoje em pensar em uma reestruturação do sistema viário da região, de modo que a Mauá prescinda, não necessite mais ser uma avenida de alto tráfego. Porque não faz sentido você botar uma avenida, uma rodovia, num lugar mais bonito da cidade. Então, o túnel talvez deixe de ser necessário se a gente conseguir pensar em uma escala muito maior. Essa sim é a nossa última questão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?